Essa é do Brasil, pode apostar! O Xali rodeia a taça da Copa do Mundo. Agora o menino e a menina estão num estádio torcendo. O Xali sobe e forma o número 8. FIFA World Cup Qatar 2022 Os jogadores da França Mbappé bufa Lances de uma partida de futebol Jogadores da Tunísia Torcedores da França comemoram um gol Jogadores da França comemoram um gol Jogador da Tunísia bate no peito comemorando um carrinho Brasil, 11 horas e 42 minutos. Lá do alto vocês já veem o estádio da educação, palco do jogo para a Tunísia e França. Grupo D, chegamos na terceira e última rodada. A Tunísia precisando vencer o jogo para sobreviver. A França, por sua vez, para não depender do outro jogo, precisando de um empate ao menos. Para se garantir na primeira colocação, uma vez que já está classificado, cadê os nossos bonecos? Estão lá chamando a nossa partida. Tem aqui dois craques da opinião, o Diego Rivas e o Paulo Nunes. Animação de dois jogadores de areia. Daqui a pouquinho a gente troca uma ideia sobre o nosso jogo, porque vai além da Copa do Mundo a partida. Aqui tem uma relação de colonizador, colonizado, que nem sempre é simples, lado externo do estádio. Boa noite para você, Correge!